Ela sai de casa com o vestido na bolsa Só no sapatinho já tá aprontando outra Toda preparada, cheirosa, bonita e louca A mãe passando um pano enquanto o pai dorme de dor Ela vem, que vem sorrindo Já traçou o seu destino Já trocou com o vestido Já tá pronta pra encostar no baile de bandido Onde ela tem vários amigos Nós também tamo envolvido Esperando ela encostar Só pra ver ela subir Oi Roça, Oi Roça, Oi Roça Oi Roça, Esfrega, Esfrega Essa mina tem o toque Ela dança folidense no cano do camarote Oi Roça, Oi Roça, Esfrega, Esfrega Essa mina tem o toque Ela dança folidense no cano do camarote Essa porra! No cano do camarote Ela sai de casa com o vestido na bolsa Só no sapatinho Já tá aprontando outra Toda preparada, cheirosa, bonita e louca A mãe passando um pano enquanto o pai dorme de dor Ela vem, que vem sorrindo Já traçou o seu destino Já trocou coisa o vestido Já tá pronta pra encostar No baile de bandido Onde ela tem vários amigos Nós também tamo envolvido Esperando ela encostar Só pra ver ela subir Oi Roça, Oi Roça, Oi Roça, Oi Roça Oi Roça, Oi Roça, Esfrega, Esfrega Essa mina tem o toque Ela dança folidense no cano do camarote Oi Roça, Oi Roça, Esfrega, Esfrega Essa mina tem o toque Ela dança folidense no cano do camarote Essa porra!